Às vezes o camarada tá no volante, né, Ronaldo? O camarada tá em casa, tá num trabalho na sombra. Ele acha que tá difícil, né? Dura, hein, cara? Esses blocos de concreto aqui, essas guias, ó. Fazer esse trem no sol. Aí eu quero ver. Cabra tem que ser macho mesmo pra entrar debaixo de uma soleira dela. Né? E é isso aí, viu? A galera acha que a onda dele tá, tá ruim. Ah! Né, Ronaldo? O camarada acha que a onda dele tá, tá ruim. Então ele vem pra essa via aqui, ó. Quase um metro de largura. Ela tem quase 300 de largura. Feito na mão. É. O camarada chora, Ronaldo. Que nem um macho de barriga cheia e acha que tá sofrendo. Sofrimento é isso aqui, rapaz. É aqui que eu tô frevendo. Tá bom? É isso aí, galera. Vou mandar lá no YouTube. Lá vai lá e dá o like, viu? Serve assim leve demais. Tá bom? Isso é calor. Você trabalha no sol. Sol quente. Pelando as costas. Não tem sombra. Agora eu não. Eu já tô debaixo da sombra, né? Não sou bobo. E é isso aí, galera. Já. 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 É isso aí.